Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu vou trazer um relato de uma leitora. Isso mesmo, a gente está com um relato aqui de uma história de assombração do interior de Pernambuco. E eu espero que vocês gostem. O nome dela é Um Sino Fantasma. E o nome da leitora é Juliana. Eu morei nos interiores de minha infância. Mas tem uma casa especial a qual eu lembro muito bem. Não era bem uma fazenda. Era como se fosse um agrupamento de moradores, distante umas duas horas da cidade mais próxima. Neste vilarejo não tinha nada. Só umas dez casas, uma igreja ao centro e um barracão. Como era um lugar pequeno, minha mãe deixava a gente livre para brincar. Mas não tanto, porque ela era bem supersticiosa. E eu simplesmente, sinceramente, não acreditava muito nisso. Por fim, usando o cenário descrito, vou falar as coisas estranhas que aconteciam ali. Depois das vinte e duas horas, ninguém saía de casa. Ninguém mesmo. E também neste horário, o sino da igreja começava a tocar. O mais assustador. A igreja não tinha sino. Não tinha sino. Eu vivia perguntando para a minha mãe, mas ela sempre falava para eu ficar sempre discreta. Mesmo sendo um vilarejo minúsculo, você não viu os vizinhos conversando uns com os outros. Pareciam todos frios e todos eram muito velhos. Só tinha eu e minha irmã de jovem lá. Um dia, eram as dezessete horas e a minha mãe não tinha chegado ainda. Eu fui vasculhar a igreja. Estava encabulada com tal sino. Cheguei lá e, para minha surpresa, a porta estava aberta. Eu estava morrendo de medo, mas a curiosidade era maior. Entrei e tinha um padre. Imagina, né? Nunca tinha visto nenhum padre naquele lugar. A igreja era bem estranha. Por mais que eu fosse católica na época, aquele lugar me dava arrepios. Quando o padre olhou para mim, eu vi seus olhos. Eu vi seus olhos. Tudo preto. Preto mesmo. E ele deu um sorriso muito medonho, medonho, olhando diretamente para mim. Eu saí correndo, desesperada, ainda caí da escadinha e fui correndo para a minha casa. Minha mãe já estava lá. Eu contei tudo para ela. Ela me bateu, contei do mexeu onde não era chamada. E me levou uma benzedeira no outro dia. Naquela noite, eu não consegui dormir. Nem um minuto. Toda vez que eu fechava os olhos, eu vi o padre na minha frente. A benzedeira me benzeu e falou para nunca mais mexer onde não devia. Ainda mais naquele lugar. Depois disso, minha mãe juntou mais uns trocados e nos mudamos dali. E nunca mais voltamos. Falam sobre aquelas terras. Falam sobre aquelas terras serem amaldiçoadas. Num lugar pertencidas, pertencidas, esquecidos. Nem vivos e nem mortos. Ela falou comigo, pessoalmente. Essa história foi me contada pelo Instagram. E ela falou que ela viu no rosto do padre, ela viu buracos no lugar dos olhos. E a boca é um grande buraco também. E ela lembra com nitidez disso. Então, é uma história bem estranha, né? Porque você fica imaginando. Meu Deus! O sino fantasma. Um lugar que não tinha um sino. O sino tocava. E a gente nunca pode duvidar das coisas que acontecem. Né? Entre essa realidade daqui e o mundo sobrenatural. Então é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau.